E aí, meu parceiro? Então tudo bem. Ô, porrinho, achei que você tinha parado, mano. Voltou a fumar uma maconha? Quem tá fumando aqui? Você. Isso, cara. Isso, cara. Ah, não. Essa música é boa. Essa música é boa. Maconha não é droga. Não é, não? Tá correndo só essa raiva. Caralho, não tem como ir naquele bagulho, ó. Aê, ai, ai. Ai, ai. Meu Deus. A música combinou certinho, cara. Puta que pariu. Não, 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 não. Que bagulho. Eu vou morrer. Eu já quero sair. Ó, tem kart, tem kart, Zé. Vambora, hein. Vambora, hein, Zezo. Caralho. Ai. Atropei meu raposo. Tô torcendo por você, Cleberiano. Foda-se. Tô torcendo por você, Cleberiano. Foda-se. Ai. Tô torcendo por você, Zezão. Como é que é? Vai, Cleberiano. Vai, Cleberiano. Vai, Cleberiano. Vai, Cleberiano. Ele é TicToc, Cleberiano. Qual foi, Zezé? Qual foi, Zezé? Vou recuperar, hein? Merda, o futebol estava muito fechado. Caralho, o Barney! Caralho, o que é esse, cara? O que é esse, cara? Caralho, que porra foi esse? Não! Não! Você torceu por mim, porrinha? Não. Eu vi que tu foi um Zezão. Ele só torcia para quem ganhava. Ele só torcia para quem ganhava. Eu torci para o Zezão. Cara, o coelho sozinho. Ele vai vomitar. Ele vai muito, ele vai muito vomitar. Meu Deus, ele está na mutéia russa. Coelho, você está bem? Você está bem aí, cara? E aí, vamos mais um, vamos mais um? Vamos? Ai, eu tenho amigos, que coisa bonita. Caraca, que da hora, olha quanta gente. Caralho, muita gente. Aê, Deus. Levanta a mão, hein, levanta a mão. Levanta a mão, todo mundo. Levanta a mão, Zezão. Ó, ó. Fica em pé, fica em pé, fica em pé, fica em pé. Vai começar, hein. Vai começar, hein. Vai começar, moleque. Caralho. Caralho. Caralho, que tem um segundo. Gozando. Mano do céu, muito bravo. Ai, eu gozei, gozei, gozei. Ai, eu gozei três vezes. Por isso que eu votei no Bolsonaro. É verdade. Olha o que tem aqui, Zé, olha o que tem aqui. Quem vai votar no Bolsonaro? Nossa, eu odeio esse, cara. Esse deve ser maneiro. Esse daqui? Deve ser maneiro, porque é só pra frente e pra trás. Pra que sair na vida real, né, mano? Tem um parque no jogo. Nossa, que lagarto. Vou pra cima. Meu Deus. Que foda. Que foda. Eu vou morrer. 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 Olha ali, tem um elevador. Tem um elevador. Meu pau no teu avô. Meu avô tá morto. Foi o que matei ele. Vai comer morto? Foi o que matei ele. Eu matei ele mamando. Olha quanta gente, cara. Até o palhaço da alegria tá aqui. Eu tô me divertindo muito. Cara, eu acho que não vai caber todo mundo, não. Ó o Bolsonaro. Bolsonaro, Bolsonaro, Bolsonaro. É 17, é 17. Que foda é essa? Aí, abriu, abriu. Que se foda. Pau no cu do prejudicado. Pau no cu do mundo. Ih, caralho na cadeira. Você tá seitado em mim. Que isso, cara? Oi. Diversão e alegria? Caralho. Eu tô com enjoo, viado. Enjoo de viado homofóbico aqui, ó. Enjoo de viado. Enjoo de viado. Fotosônia? O que é aquilo? Aqui, dá pra tirar uma fotinho fofa aqui, ó. Ó o palhacinho, o pimpão. Ah, vamos tirar. Vamos. Ai, que pimposo. Isso. Diversão e alegria. Diversão. Diversão e alegria. Você é o palhacinho Ronald? Eu sou eu mesmo. Você pode fazer aquela dancinha do Ronald? Eu sou muito fã. Posso. Como que ela é mesmo? É assim. Isso, é a dancinha do Ronald. Que alegria. Você assistia a dançar enquanto cobia lanche? Eu assistia você toda vez quando eu era criança. É, eu gozava nos lanches. Por isso que era gostoso. Ô coelho, coelho. Tem a multa russa do Bolsonaro. É isso aí. É isso aí, é 17. Viva o Bolsonaro. Ele vai teleportando. Que bosta é essa, cara? Que horrível. É do Bolsonaro mesmo, hein? Não funciona. A gente vai estar no buraco. A gente vai estar no buraco. Qual é a melhor diversão? Mano. Cara, cara, que horrível. Sensacional, cara. 15 FPS por ano. Cara, que horror, cara. Essa foi a pior experiência que eu já tive na minha vida. Ah, cara, o Bolsonaro decepcionou. Mas ele sabe o que faz. Ele fez isso para ensinar para a gente que nem tudo é bom na vida. É verdade. Olha ele ali, ó. Ele até veio tirar foto com a gente, ó. Ai, meu Deus. Eu não acredito que ele veio. Posso tirar uma foto com você, Bolsonaro? Por favor, Bolsonaro. Eu quero tirar uma foto com você. Eu e o Bolsonaro. Ai, que lindo, cara. Meu Deus, que coisa bonita. Vita nada, vai chover. Melhor dia da minha vida. Vem que você manda meu amigo por me trazer aqui. O quê? Não, eu gosto você. Caraca, mano. Não, eu gosto. Não, eu gosto. Duelo de gozo, rapaziada. Duelo de gozo. Não, eu gosto. Que porra. Vivo. Não, eu gosto. Não, eu gosto. Vai, vai, vai. Eu sou arrombado. Eu vou gozar pro último. Eu já te falei que eu que vou gozar em você. É um duelo de gozo. Quem desafia? Quem desafia? Quem desafia? Ai, eu quero ver todo mundo gozando em mim, hein. Todo mundo gozando em mim. Todo mundo gozando em mim. Cadê? 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 Isso. 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 Vai. Vai, Zezão. Meu Deus. Isso. Isso, galera. Ai, que delícia. Eu tô dando por aqui. Eu já me fiz da minha vida. Quanto gozo, quanto gozo. Um abraço, um abraço. Eu tô vestindo uma forjinha. Zezão, que porra de matar é esse, cara? Que porra é essa, cara? Caralho. Eu sou foda. Cadê é minha, cachorra? Cara, que apartamento, mano. Eu tô berrando gozo em mim. Todo mundo gozo em mim, cara. Cara, foi perfeito. Isso foi perfeito. Ô, gelo a perna. Porra aí. Vamos brincar de pique e gozo, ó. Tá com você. Ah, minha mãe teve gravidez precoce, assim. Aí, uma vez bleberiano. Oi, porrinha. Você é um merda. Não, pera. Caralho. Toma no cu. Achei que era porrinha, velho. Como assim eu faz porrinha? Toma seu cu. Caralho. E como... Meu Deus, cheiro. Era um print do porrinha. Tem um clone teu ali, ó. Aquele jovem ali, ó. Oi. Você vai vir. Você vai ver. Você vai ver. Olha isso. Oi, lindo. Ele aprendeu a me imitar, Treba. Você tá gozando no chão todo. Que gostoso. Eu acho que você deveria lamber, hein? Isso não é gay. Bolsonaro não ia gostar disso. Não, não. Eu tô tomando leite. Bolsonaro gosta de leite. Da agropecuária. Você é gozando? Você é gozando? Sim, sou eu. Infelizmente, eu sou. Sou seu fã. Eu também sou seu fã. Posso te dar um abraço? Ah, será que eu posso? Eu posso te dar um abraço? Pode. Ó, eu abracei. Vem cá, gelaperno. Abraça também. Pode te abraçar? Isso. Não abraça. Sou bem baixinho. Ah, o amor é tão lindo. Ele é tão fofo. Você é legal. Obrigado por estar aqui. Vai votar no Bolsonaro? Fala que vai votar no Bolsonaro pra mim. Eu fico feliz. Ele gosta muito do Bolsonaro. Eu vou. Aí, ele vai. Vota. Ei, obrigado. É Bolsonaro. É Bolsonaro. É Bolsonaro. Me trouxe. É Lula, porra. E ela falou que é Lula. Ela falou que é Lula. É Lula. Por isso que ele é fake. I love Putin. I love Putin. I love Putin. Que porra. Sexo é bom. Sexo é bom. É muito bom. Principalmente quando é com a nossa mãe, né? Meu amigo, eu queria que vocês fizeram uma informação aqui, mano. Uma informação muito valiosa. Aqui é onde estão rolando assuntos sexuais? Sim, é aqui mesmo. Quer ver? Vem cá. Vem cá. Eu vou te apresentar uma pessoa, ó. Ô, Gela Perna. Oi. Esse aqui é o meu novo amigo. Ele tá procurando gozo, igual a gente. Ai, você quer gozo? Galera, ele quer ser gozado. Vamos fazer rodinha. Vamos fazer rodinha. Ele quer, ele quer. Toma. Estou muito feliz. Isso, toma. Vai, você quer gozo. Estou muito feliz. Vai, vai, vai. Isso. Dá gozinho pra ele. Dá, dá. Esse é o cúmulo da felicidade. Eu ainda não sei gozar. Obrigado.